O Brasil nem conseguiu se recuperar ainda do vexame diante das declarações da ministra do Ambiente Marina Silva dizendo que 120 milhões de brasileiros passam fome. A gente já tem novas narrativas sendo criadas para denegrir o governo anterior, enaltecer o criminoso que está na presidência agora e buscar mais dinheiro do mundo sendo injetado em ONGs, essa máfia das ONGs no Brasil. Eu vou explicar tudo para vocês. Fiquem espertos porque hoje o Fantástico vai preparar metade da sua programação sobre os índios e anomames e como eles estão sendo dizimados, o genocídio indígena perpetrado pelo maldoso, maldoso Bolsonaro. Você vai entender que tem muita coisa por trás disso daí. Então vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal. Eu coletei muitas informações agora para poder te esclarecer o que realmente está acontecendo e como que o PT, como que a esquerda usa e cria a miséria e a tragédia como degraus para subirem cada vez mais no seu projeto de poder e avançarem cada vez mais nesse projeto. Então vamos lá. A notícia que está percorrendo toda a internet hoje e a imprensa é de que os ianomames estão subnutridos, estão passando por dificuldade, uma crise indígena como nunca visto antes na história. E é tudo culpa de quem? Claro. É culpa do Bolsonaro. Só poderia ser culpa do Bolsonaro, né? Vamos analisar então os fatos. A primeira coisa que você tem que ver é esse mapa. Esse aqui é o que a imprensa está divulgando por aí como sendo a reserva indígena dos ianomames. Você vê que essa aqui é a fronteira do Brasil que eu estou passando e aqui está os ianomames e aqui é onde estão os ianomames, naquelas fotos que eles estão divulgando. Homens e crianças mostrando a costela de tanta magreza são fotos horríveis. Nenhum ser humano jamais deveria estar numa situação como aquela. Mas você encontra situações como aquela muito hoje no Brasil, principalmente em países que são governados pela esquerda. Se você for na Venezuela, se você for na Coreia do Norte, se você for na China, se você for em Cuba, você vai encontrar pessoas naquela mesma situação. Mas, de acordo com o mapa que a imprensa está divulgando, isso está acontecendo aqui dentro do Brasil. Só que aí nós vamos para os fatos. Esta aqui é a verdadeira imagem da reserva ianomame. Então, quero que você preste bastante atenção. Aqui, o que a imprensa divulga, dentro apenas do território brasileiro. Mas essa é a parte correspondente à reserva que está no território brasileiro. Porque a reserva inteira, ela tem 60% do território dela. Onde? Na Venezuela. Só que isso a imprensa já está escondendo. Se você for colocar aqui, vou subir aqui para você ver a legenda aqui em cima. O vermelho aí, os ianomames que estão no Brasil. E o laranja são os ianomames que estão na Venezuela. O problema, meus amigos, é que a Venezuela, os ianomames de lá estão passando muita necessidade, passando fome, e estão migrando a fronteira, passando para o lado do Brasil. Então, esses ianomames que você está vendo, subnutridos, naquela situação deplorável, são pessoas que estão fugindo da Venezuela, estão fugindo do comunismo, estão fugindo do amigo do Lula, que inclusive ele vai se encontrar agora. Estão querendo formular uma espécie de moeda nacional, moeda da América Latina. Então, vamos lá. Olha essa matéria aqui de 2014. Desnutrição matou 419 crianças indígenas desde 2008. Quem é que estava no governo em 2008? Lula. Continuando, vamos lá. Desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010. Em 2010, quem estava no governo? Lula. E aqui, até 80% dos garimpeiros expulsos voltaram e denunciam ianomames em 2013. Quem estava no governo em 2013? Dilma. Opa, peraí, tem mais coisa. Desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010. O Ministério da Saúde declara estado de emergência em terras indígenas. Agora que o Lula sumiu, aqui já é 2023, como você pode ver. Agora que o Lula sumiu, de repente, isso aí virou uma emergência. A pergunta é, por que agora eles estão criando, fabricando essa emergência? Sendo que essa é uma condição já perene, que já acontece lá de trás, desde o governo Lula. Inclusive aumentou vertiginosamente durante os governos do PT, mas a imprensa fez vista grossa. Vamos lá. Primeiro, a rejeição do Lula é gigantesca. Ele está tendo que contornar isso. A rejeição do Lula no mercado internacional está gigante. Os investidores estão tirando dinheiro daqui, principalmente depois das falas da performance pífia do Haddad em Davos e das mentiras da Marina Silva. O governo vigente agora está completamente descredibilizado e eles vão usar a bandeira da virtude para poder arrecadar mais dinheiro, principalmente para as máfias das ONGs. E vem o outro detalhe. O Lula está precisando voltar a entregar o nosso dinheiro para a ditadura de Cuba. Você vai entender como que isso tudo está conectado, a questão da ditadura de Cuba. Uma coisa que você tem que entender é que essas reservas indígenas, as autoridades brasileiras não conseguem entrar lá muitas vezes. Eu vou mostrar um exemplo para você aqui de uma BR. Essa imagem que você está vendo é uma BR, a BR-210, e a deputada eleita Silvia Wayapi, que é indígena, é uma índia, foi mostrar para vocês como que faz. Você não consegue entrar nas reservas, você não consegue entrar na reserva Yanomami. Numa BR, eles colocam uma porteira. Preste atenção nisso daí. As autoridades não conseguem entrar. Apenas ONGs internacionais têm acesso a essas regiões. Olha o que eles fizeram. Eles bloquearam uma reserva indígena para que nem autoridades pudessem entrar e ver quais condições eles estão, o que eles precisam, poder oferecer alguma ajuda. Existem porteiras. Está aí. Apenas ONGs conseguem entrar aí. E alguns membros muito bem seletos de algumas instituições que protegem essa questão da máfia das ONGs. Agora, vamos continuando? Vamos lá. Lula disse... Ah, tem mais algumas reportagens aqui que eu quero mostrar. Que é essa aqui. Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma. Essa matéria aqui é de 2013. Estudo mostra que morte de índios cresceu no governo Lula. Isso aqui é de 2006. Ou seja, dois anos de governo Lula e já havia um crescimento da morte de índios no governo Lula. Só que você nunca viu nenhum estardalhaço sobre isso. Nunca aconteceu. E mais essa aqui. Por que os indígenas estão fugindo de lá? Por que os índios estão fugindo da região da Venezuela? Porque eles estão sofrendo na mão do comunismo. Indígenas em estado de desnutrição em Roraima são venezuelanos e fruto do comunismo de Maduro e Lula. Então preste atenção. Flávio Dino está querendo abrir uma investigação de genocídio indígena. Sendo que, na verdade, esse genocídio está acontecendo por causa do comunismo. Qual é a ideologia que ele apoia? Isso é tão ridículo. O nosso ministro da justiça, que é um comunista declarado, está usando o genocídio causado pelo comunismo do nosso vizinho para atacar o governo Bolsonaro. Sendo que tudo que o Bolsonaro sempre quis é libertar os índios. Você sabia que os índios, eles não podem cultivar a própria terra, eles não podem viver, vender o que eles produzem. Eles são mantidos como prisioneiros na miséria. Apenas algumas ONGs têm acesso a eles. Essas ONGs pedem dinheiro para Leonardo DiCaprio, Davida e Lady Gaga. Roubam esse dinheiro para eles. Mantenham os índios na miséria, mas tiram fotos deles subnutridos, porque assim você consegue coletar mais fundos e mais doações. É o uso da tragédia, da fome e da miséria, do genocídio, para enriquecer os próprios bolsos. Por isso que nós temos que ter uma CPI das ONGs. Uma coisa que é vital, importantíssima, para escancarar o que realmente acontece, seria uma CPI das ONGs. Mas agora eu vou voltando. Por que o Lula está usando essa bandeira agora? Como eu disse, existe a questão da rejeição dele, que está muito grande. A rejeição dele hoje aqui no país é maior que a aprovação. Então ele precisa levantar a tal bandeira da virtude, o grande salvador dos oprimidos, não é mesmo? E precisa também depositar dinheiro em Cuba. Onde é que Cuba entra nisso? Lula está querendo retornar os mais médicos. Você lembra dos mais médicos? Que os médicos vinham trabalhar no Brasil. O governo pagava 12 mil. Só que desses 12 mil, quase tudo ia para a ditadura de Cuba, para Fidel Castro, seus coleguinhas. E apenas 2, 3 mil reais ficavam com os médicos aqui. É o sistema escravo. O sistema de trabalho é escravo mesmo. Não é análogo não, era escravo. O médico não poderia sair do seu município, o médico não poderia trazer sua família para cá. Ele era escravizado e 80% do seu salário era usado para financiar Cuba. O Brasil financiou a ditadura de Cuba durante anos, usando a bandeira da virtude dos médicos que vinham. Só que tem um problema. Lula disse recentemente, está aqui ó, vou colocar aqui porque eu achei aqui ó, peraí. Hum, está aqui ó, olha só. Ministério da Saúde fará edital para médicos brasileiros e estrangeiros, sem distinção entre eles, para acelerar a atuação em territórios indígenas. Olha só o Lula mais uma vez, usando uma tragédia, para conseguir financiar ditadura usando o trabalho escravo. Só que tem um problema, a questão dos mais médicos, essa eu faço questão de mostrar para vocês. Olha esse absurdo. Médicos cubanos não passam na prova para trabalhar no Uruguai. No Uruguai, eles também fizeram o Mais Médicos lá, só que lá tem um nome diferente. Cadê o trem? Tem um nome diferente, eu esqueci o nome aqui. Cura Milagrosa, uma coisa assim, Operação Milagre. Eles usam os Mais Médicos também, só que aí foi feita a revalida em Uruguai. Revalida aquilo para analisar se uma pessoa formada em medicina em outro estado tem a capacidade e realmente sabe de medicina para atuar no nosso país. E eles foram reprovados. Todos os médicos que fizeram esse revalida, os médicos cubanos, foram reprovados. E no Brasil, o Lula não queria deixar que os médicos cubanos aqui fizessem o revalida. Daí, quando o Bolsonaro falou que ele gostaria que os médicos fizessem o revalida, todos os médicos fugiram correndo, não foram expulsos. Eles fugiram de volta para Cuba, porque senão ficaria claro que ali não havia médicos, tinha gente do exército cubano e muito charlatão. Olha o tanto que o Lula é esperto. Lula está usando uma tragédia criada pela ideologia que ele apoia, que é o comunismo, pega essa tragédia, persegue o governo anterior, usa para levantar a banteira da virtude e pegar mais dinheiro internacional, e agora consegue uma narrativa para pegar o nosso dinheiro e financiar outra ditadura comunista na ilha de Cuba. Tem que tirar o chapéu para esse cara. A gente tem que tirar o chapéu. Ele pega uma desgraça causada pela ideologia dele, usa para atacar seus adversários e ainda recebe dinheiro para fomentar ainda mais essa ideologia. Rapaz, não é à toa que o Lula consegue estar onde ele está, consegue manipular tanta gente. O cara é esperto mesmo, porque o bicho usa a desgraça que ele causa a seu favor para fomentar ainda mais desgraça. É fácil. E aí a imprensa está usando aquelas fotos que são chocantes, que vão de encheio no nosso coração, aquelas crianças naquela situação, só que a imprensa deixa de te avisar que aquelas pessoas estão daquele jeito por causa de ONGs que usam aquela situação para se enriquecer e por causa do comunismo do nosso vizinho. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.